E aí meus queridos, bem com vocês, eu sou o Diego. Gente, seguinte, tamo aí, projeto Mega Blasking, né? Ahn, tô com essa união pra fazer, mês passado, ó, semana passada eu tentei fazer, deu ruim, eu acabei nem gravando, inclusive. Dessa vez vai dar bom, confia. Tamo de Dragon Dancezinho. Que isso, mano, vai ver um Rock Smash assim, de boa. Pô, podia dar terra de água, né? Porque aí eu não sofro o dano da pedra lá, ó. Sofro mais pouco, né? Ih, agora danou, começou a quebrar a defesa. Tá, vou dar uma bufada aqui. Pronto, galera, deixei mais quatro, ele deu um crítico aqui, não sei o que foi, eu sei que arrancou muito HP. Enfim, fiquei com medo, falei, vou atacar, né, que vai que... Mais um... Ixi, esse bichinho que defende, viu? Esse aqui tá na defesa bruta. Olha, já falei. Nossa, levei um Double... Nossa Senhora. É, ruim que eu tô menos um. Eu vou derrotar ele aqui, ó, já pego mais seis, agora eu vou dar uma Mega, porque aí aumenta minhas defesas e fica melhor pra gente levar esse restante. Aí, ó. Já vou dar uma Mega. Aí, bora. Bora. Eita, e agora? Vai Crunch mesmo. Nossa. Ixi. Ah, não, esse aqui é de boa. Esse aqui o Crunch leva. Podia ser no Waterfall, né? Ia dar dano normal. Eita. Esse Avalug aqui também tanca pra caramba. Tá, primeiro nível foi. Vamos pra segunda. Cara, o ruim é que ela tem um ataque de Poison e eu acho que eu vacilei e não comprei Potion de... Ih, eu não posso nem usar Potion, na real. Vamos ver. Isso é ruim. Perdi o meu item. Que isso, mano? Vai ficar me debufando? Que porra é essa? Agora eu tenho que atacar, né, galera? Fazer o quê? Pelo menos eu vou ficar mais três. Pronto. Eu queria ficar pelo menos mais quatro, tá ligado? Aí, ó. Agora vem essa Fiona, eu só posso dar a Crunch. Nem arrancou tanto assim. Porque ela tá usando a Alter Gun, né? Arranca bem pouquinho. Vamos dar mais um Crunch. Quebrar a defesa. Pô, podia... Eu acho que vou bufar mais umas duas vezes aqui pra ter certeza de que eu vou levar, né? Tá usando só o Alter Gun. E mais um. Que aí eu derrotando ela agora eu já fico mais seis, ó. Mais seis é praticamente ter certeza que eu vou levar tudo. Aí eu posso... Posso derrotar agora. Type Null. Vou dar a Mega, né? Pra aumentar a minha defesa. Eu deu o Tera. Puts, mano. Já começou... Já apagou o seu esquema. Tomara que ele vá em um Alter Fall. Tomar em seis. Mas isso aqui... Isso aqui tanca, viu? Puts, mano. Olha, Flintor. Ah, mas ele deu o Tera. Eu acho que não ia levar, não. Ah, ele resistiu. Isso aqui é... Isso aqui é canseira. Vou dar Ice. Já pensou se ela pega a Tera tipo normal? Esse aqui é água de boa. Ó, mais um foi, hein? Mais um foi. Tamo aqui, ó. Aqui é nóis, ó. Começamos aqui, tamo aqui. Agora tamo aqui, ó. Vixi. Isso aqui é roubada, tá? Eu sei que ela... Eu vou só dar uma dança aqui. Que isso, mano? Arrancou tanto assim no Jump Kick. Ela podia errar, né? Mas nesse jogo aqui, todo mundo tem a curaça e bufada. Ó, já passei ela na Speed. Isso é bom. Deu Low Sweep. Arrancou nada. Nossa, mas não arrancou nada mesmo. Acertou o Jump Kick de novo. Errar pra quê, né? Errar pra quê? Deu um Faint. Cara, mais quatro já é um tanto bom. O ideal... É, eu vou atacar. Depois ela dá um crítico aí e vai dar ruim. Dá só um Tera aqui. Aí, ó. Mais cinco. O que que é isso mesmo? Mais seis. Agora eu dou o Tera. Ó, dou o Mega, né? Pra dar aquele buffzinho de defesa. Engraçado. Tô vendo muito bichinho de água dessa vez, tá? Dá aquele Megazinho, pá. Eu vou fazer... Sabe o que eu tô reparando, galera? Tipo esse ali, por exemplo. Eu perdi o Stab do Crunch porque eu tava em Tera. A próxima vez, eu vou deixar normal. Eu vou deixar, tipo assim, sem dar Tera. Que aí eu posso dar Stab pro outro lado também, entendeu? Tipo isso aqui agora, por exemplo. Eu daria Stab com o Crunch. Nossa! Ele usou o Sheer Code, mano. Aí, se pega, era sacanagem. Eu ia de base, né? Decido aí. Ok. Agora eu vou dar Crunch. Vixe, que... Beleza. Mais um. Passamos. Tamo aqui, ó. Sem final. Agora... Agora o bagulho já fica... Ixi, esse bicho aqui é... Esse bicho aqui é roubado, viu? Vamos tentar dançar aqui pra ver. Deu só um Tackle. É, se manter isso aí, o problema é ser Delete Seed, alguma coisa assim. Nossa, mano. Olha o tanto que arrancou no Hornish. Vamos ver que tanto que arrancou. Ah, vá. Já começou. Já avacalhou. Já... Já... Já parada, galera. Já avacalhou. Ó. Foi o Lead Seed. Vamos tentar. Deixa eu ver o que que eu tento fazer. Vou ver se eu consigo buffar o Dragonite. Vai ficar perdendo HP ali, ó. Eu vou estar com a Multiscale. Se eu conseguir farmar ele... O ruim que aquele golpe ali que ele usou, ó... Dá dano com base no... Na mudança de estatística, né? Se ele usar isso aí de novo... Aí eu posso levar bastante dano. Tá vendo? Tanto que deu? Tá vendo? É, eu vou ter que parar de farmar ele aqui já, ó. Dá um fire aqui. Ele usar de novo. Ai, ai. Nossa, ele errou. Que sorte. Ué, como que ele errou? Ah, eu tenho um item pra errar. Verdade. De novo esse bicho chato. Usou Lifeblade. Você tinha que ter usado Lifeblade. Era meu outro bichinho lá. Safado. A Rapidashzinha. Ela tem o Wind Charge. Cara, eu pude um ou três aqui, né? Eu vou fazer isso. Errou o Inferno. Coisa boa. Beleza. Rapidashzinha também foi. Esse aqui... Esse bichinho aqui tem uma parada legal. Que é o seguinte. Ai, caraca. Deu Rock Smash. Já quebrou a defesa. Ele tem uma parada legal aqui. Quando o HP dele abaixa... Ah, mano. Dois vezes. Caracas, mano. Que coisa chata, cara. Podia ter me curado, né? Olha isso. Ah, mano. Vou tentar ganhar poder free agora, velho. Tentar bom pro nosso lado, não. Errei, mano. Como que... Como, galera? Que eu... Tá, beleza. Bora. Vamos... Vamos... Vamos torcer pra, né? Vai dar tudo certo aqui agora, tá? Vamos torcer. Que... Isso, mano. Um turno só. Beleza. Mais dois. Ele só dorme um turno. Eu não sabia que ele acordava tão rápido assim, não. Mais três. Ó. Pelo menos dormiu duas vezes agora. Mais quatro. Nossa, ainda? Caraca, ele acordou duas seguidas e dormiu três turnos seguidas. Mais cinco. Acordou. Mais seis. Tá, vamos ganhar na covardia. Porque eu tô querendo farmar Mega Blasking o quanto antes, né? A gente dá aquela resetada no Raichu. Ou na própria Boulder Free, não sei. Vamos dar Infestar. Eita. Dormiu. Beleza. Infestar. War Slashzinho, né? Pra dar um daninho. Bem pouco, por sinal. Acordou de novo. Beleza. Dormiu. Um War Slashzinho. Acho que agora ele vai. Opa. Beleza. Esse aqui tá dormindo até agora, né? War Slash caixa já finaliza. Uai, ele voltou no bonde ou é bug visual? Vixe, Maria. Esse gato preto aqui, mano. Não Sleep. Safado. Ah, é Infestar. Não pega nele, não. Será que ele tem alguma coisa pra não dormir? Não, tem não. Tá. Beleza. Infestar não vai pegar. Ah, ele tá de Poison. Nossa, que bom que ele deu Tera e perdeu a resistência lá, ó. Agora ele apanha no Poison. Os Fantasmas ele não coisava, não. Dá o War Slashzinho aqui. Flintou. Cara, acho que mais um aqui eu já levo, né? Levou. Tá, beleza. Já tamo, já tamo na média, né? Agora é a... Né? Agora é que... Então. O bagulho fica de verdade agora. Vixe, mano. Já começou com esse bicho aí, véi. 3 mil de HP. Vou dar um Dragão Dentro pra ver. Já me prendeu. Já bagunçou todo o meu esquema. Olha lá. Meu... No bonde aqui, já foi pra casa o chapéu já, meu bichinho. Aff, mano. Vou atacar. Vai que congela. Nossa, olha o dano. O dano que eu não dei nenhum. Puts, mano. O ar tá ferrado. E o pior é que não dá pra dormir, ó. Não, eu vou perder meu gairo. E o pior é que eu não posso sair, né? Tá mais um Dragão Dentro. E eu tô preso ainda. Aff. Aí já era, galera. Deu ruim já. Vamos tentar fazer igual a gente fez da outra vez. Esse Zarude aqui, ele veio pra bagunçar tudo. Ó. Tá, beleza. Até aqui tá tranquilo. Só que o Zarude lá, eu não vou matar ele de Boder Free depois. Eu podia tentar o Dragonite, né? Apesar que a Confei, será que ela tem ataque de fada? O Dragonite sozinho levaria todo mundo? Caracas, mano. Agora eu tô numa dúvida, mano. Tá, eu vou tentar a Boder Free mesmo. Aí, ó. Eu mais cauli. Vai arrancar bem pouquinho. Nossa, eu tô curando 300. Então, eu acho que dá pra... Dá pra mim dar um Skill Verdance aqui. Nossa, o tanto que ela arrancou no Dragonite isso. Tá de brincadeira, né? Será que tá bufada? Cara, eu vou dar uma curada legal aqui agora. Mas eu vou tentar poupar dormir. Que isso, mano. Life Bird foi primeiro. Ela ainda assim é mais rápida do que eu. Ó, HP full já. Só que a minha Boder Free, ela não tá full não, tá, galera? Ela não tá... Não tá mais 6. Ela tá mais 5 só. Vamos ver se eu consigo deixar ela mais 6 aqui. E rezar pra me derrotar todo mundo com ela, né? Só no slipzão de malandro. Não sei se eu tento pôr pra dormir. Cara, eu vou só bufar, mano. Tô mais 6, né? Mais 4. Não é possível que eu não tanque o Dragonite dela. Aí, agora ela arranca pouquinho. Beleza, mais 4. Mais 5. O ruim que se viu um macaco, né? Bem que o HPD tá na metade, né? O Flint já vai arrancar muitão nele. E mais 6. Ele tá perdendo 300, né? Ué, por que que não... O Leet Seed parou? Como assim, mano? Parou, ó. Ah, pfff. Eu tô com medo de eu usar aquilo ali e precisar. Eu vou usar só infestar aqui. Depois eu preciso do negócio e eu não vou ter. Puts, mano. Esse ali é... Caracas, mano. Tipo, voador. Slip pegou. Beleza. Infestar. Ok. R-slashzinho. Nossa, arrancou pra caramba. Mas ela já acordou. Beleza. Outro R-slash. Quanto? Cara, mais um. Ela já morre. Eu precisava nem gastar PP. Eu vou só dançar aqui. Deixa ela morrer sozinha. Porque, olha, tem que derrotar 4 bichinhos ainda. Aí, já caiu. Tá, beleza. Vixe, mano. Olha isso. Iron Jujulis? O que é isso? É Fakemon? Ou é aquela versão nova? É porque a asa tá de metal. Ah, não acredito que isso é Fakemon ou não. Pera aí. Eu vou até procurar saber. Iron Jujulis. Ah, galera. Existe mesmo. Existe mesmo. Eu achei que era Fakemon. Eu tô tão traumatizado com jogos de Pokémon que eu já achei que era Fakemon, tá ligado? Então, tá liberado, tá, galera? Isso aí existe mesmo, entendeu? Vamos só dar um Slipzinho aqui. E a gente dá um Infestation aqui pra dar aquele danozinho residual. R Slashzinho. E deixa ele morrendo aos poucos. Ixi, já acordou? Beleza. Dano em residual. R Slash. Quanto? Puts, mano. Acordou de novo. Eu tô preocupado que eu não sei... Ixi, errei. Nossa. Acertou um Dark Pulse. Ah, mas eu vou tentar tratar de leve. Pronto. Menos um. Menos um. Puts, velho. Lucário. E Flip. Ele podia ficar tipo lutador, que era melhor pra mim. Ó, ficou. Cara, talvez... Será que leva? É, vai levar mais fácil, né? Não sei se... Né? Que R Slash? Stab? Nossa! Quase levei. Dois Hitsinho já era. Nossa, aqui o cara facilitou a minha vida. Ele tava metal, que eu não dava dano nenhum. Aí ele... Ó, esse aqui vai ser embaçado, galera. Porque eu não consigo pôr ele pra dormir. Então vamos só R Slash mesmo. Flintou. Dei sorte. Ele usou Full Sweeps aí. Ia bagunçar com a gente. Flintou duas vezes. Nossa! Ele ia dar Blide. Não, Blide não ia me levar, não. E... Nossa! Border Free. Falta só mais um. Raichu. Cara, vocês lembram do Raichu da última partida? Que levou o nosso time inteiro. Caraca, mano. Raichu tava só o veneno. Só o ódio. Tá, beleza. Beleza. Já tá Blinde. Vamos dar o R Slashzinho só pra, né? Só pra, né? Ixi, acordou já. Pera aí. Slip de novo. Ok. Outro R Slash. Nossa! Com o crítico deu isso de dano. A possibilidade de eu levar ele era remota, né? Dá pra dar mais um R Slash aqui. E... Quantos de Blinde? Ixi, caracas. Acordou. Pera aí. Dorme. Eu vou dar em festar, mano. Ok. E... Acabou. É isso, galera. Ó, então farmamos 150zinha. Conseguimos o prêmio máximo aqui. Já vou até coletar. Ó, 150. A gente foi pra 170... Cento e quanto? Deixa eu ver ali. Foi pra 177. Eu acho que como eu fechei tudo, eu ganhei uma recompensa aqui. Ah, não ganhei não. Ué, as outras vezes eu ganhei. Tipo, tem um prêmiozinho aqui que eu ganhava. Dessa vez eu não ganhei não. Mas não tem problema não. O importante é que a gente conseguiu já farmar. Deixa eu ver aqui quanto que a gente vai precisar. Eu acho que eu já tô até no mapa, né? Nossa, esse Charizard de Gantamex ali é muito embaçado. E esse lag faz parte? Sei lá porque tá lagando, né, galera? Mas eu acho que não é meu PC não, né? Não, tô olhando ali, tá de boa. Aqui, galera. A gente precisa dessa daqui, ó. Blase Kenrit, 750. A gente tá com 177. Vai dar certo, vai dar certo. Mas é isso, galera. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha, se inscreveu no canal. Comenta aí embaixo se você achou. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau. Fui!